Um rei é alçado ao poder, e em seu curto reinado a alegria é a lei. Sons e cores em profusão, numa explosão de energia que parece não ter fim. Sorrisos, brincadeiras, cantos e danças embalam esse universo tomado por uma inebriante euforia. Sem culpa nem razão. Um mundo admirável em harmônica evolução, ao ritmo de uma bateria que ecoa na fantasia da criança hipnotizada, pelas voltas daquelas senhoras mágicas. Euforia e paz, sem idade ou razão. Os portões abertos aos convites da folia e a felicidade mais pura. O reino é do povo, e o melhor da vida desfila, sob os aplausos dos deuses em êxtase. É carnaval. Alô, rosas de ouro! Abençoado pelo criador, minha estrela vai brilhar, essa avenida é o meu lugar. Sou goceira, vou te levar, vou te levar, hoje a sorte vai me acompanhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Abre de César, amor, um tesouro vai se revelar. É de ouro a voz a florescer, pro nosso sonho se realizar. O destino está descrito, em nossa imaginação, a vida não passa de um jogo. Eu quero ser campeão, vou proteger meu caminhão, eu vou, minha sorte já dará. Chegou nessa conquista, eu tenho fé na minha rosa. Meu amor, teu bem me quer rosas de ouro, pode apostar. Canta forte, meu povo, diz aí o que vai dar rosas de ouro, pode apostar. Canta forte, meu povo, diz aí o que vai dar rosas.